Comadre, hoje aconteceu uma coisa super interessante. Eu e o meu boy, nós fomos pra igreja, né? Chegamos na igreja, era 11 horas, que é o horário do culto aqui da nossa igreja na Islândia. Só que quando nós chegamos lá, 11 horas, o que aconteceu? O que o missionário falou? Comadre, e antes da gente chegar na igreja, deixa eu te mostrar meu look, que eu sei que você fica curioso. A bolsa, que é o ponto de luz da minha roupa, essa da Gucci, que eu amo. Essa bolsa aqui a gente chama de câmera bolsa. Menina, cabe tudo aqui dentro. Eu amo, amo demais essa bolsa. Olha que ponto de luz linda. Daí, como nós já estamos na primavera... O missionário é o albanismo? Ai é, comadre, chega aqui um pouquinho, nós vamos ter a missão boa. Você sabe que eu tava gravando, você queria mostrar. Olha que tom linda essa madeira, comadre. E deixa eu te falar, só esse pedaço aqui foi mais caro do que o nosso escritório, né? Beira de... Sim, comadre, só esse pedaço de madeira que a gente comprou numa loja. Grafinérrima, que dá... Ai como você tá metida hoje, Joana, comadre. Só esse pedaço custou mais caro do que o nosso escritório, inteirinho. Pode uma coisa dessa? Então volta, meu ponto de luz é essa bolsa vermelha. Olha que interessante. Olha que lindo, maravilhoso. Olha isso. Lindo, não? Daí, comadre, seguinte. Eu decidi colocar esse casaco azul bebê que eu amo, amo, amo. LK Bennett, tá? O macacão também, LK Bennett. Sabatinho também. Daí, olha os detalhes. Ai, tirei meu relógio. Tá dentro da bolsa que eu vou colocar. Você vai passar? Pode passar. O que você vai fazer aqui? Fala. Então fala, clica, gostei, como é. Ah, só mostrar seu look. Não era pra clicar gostei. Ah, mostra que tá escrito na sua camisa aqui pra comer. Olha como que você vai pra igreja. Entendeu? Você não vai se arrumar pra igreja. Não vai pra logo arrumar pra igreja. Ah, clica, gostei. E comenta. Ele mostra essa roupa, comadre. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha esse laço desse macacão aqui, que é o mais luxo, tá? Eu, geralmente, eu gosto de vestido pra igreja. Mas como esse macacão é bem larguinho, eu achei que vai combinar super bem. E olha, se eu fecho aqui, olha que lindo. Porque esse casaco aqui, pode ser um... Esse casaco aqui, ele tem um botão. Olha só que lindo. Olha só que coisa mais linda. Tô com uma outra roupa, não. Olha isso. Olha que isso, que maravilha. Olha, dois bolsos, faca. Lindo, não? Maravilhoso. Comadre, é o que eu quero falar pra você. A gente vai na igreja todo domingo. Simplesmente porque a gente se sente muito bem. É uma das coisas, assim, mais maravilhosa. É poder ir na igreja todos os domingos. Agora, volta no macacão aqui. Esse blaze aqui, acho que eu tenho um ano. Agora, esse macacão, que deu dois anos. E já virou, assim, a peça que eu mais gosto. Deixa eu mostrar como a gente tira, blaze. Olha, viu que eu joguei pra trás? Eu pego essa manga aqui, junto pra cá. Pega a outra manga aqui, ó. Aí, eu já vou direto com a minha mão pro meio. E já dobro. E já tô linda pra te mostrar a minha roupa. Olha que incrível. Mas, Joana, não entendi. Você vai na igreja pra poder mostrar seu look do dia pras irmãs? Comadre? Não, comadre. Eu vou na igreja porque eu gosto. E me vestir, eu visto porque eu amo estar bem produzida na igreja, na rua, dentro de casa. Qualquer lugar é lugar pra gente se vestir. O que você acha? Vamos lá pra igreja agora comigo. E, ó, meu ponto de luz arrasou, tá? Deixa eu pegar meu bote, que a gente precisa de... Que não vai ter reunião nesse horário. Você me entendeu? Sim. Que não vai ter reunião nesse horário. E eu falei assim, ah, então vamos voltar pra casa, né? Mas, ele falou que a reunião de hoje, especificamente, vai começar ao meio-dia. E daí eu falei, ah, então vamos pra casa então. Eu já tava meio desanimado, desistindo. Aí ele, lá em casa, ele disse, não tira a roupa. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos voltar pra igreja. E aí estamos nós agora voltando indo pra igreja. E eu perguntei, por que que nós vamos? Porque na igreja a gente se sente bem. A gente começa a semana com o espírito leve e suave, né, Olhi? Sim. Ah, para, mas foi isso que ele falou, tá, comadre? Então vamos pra igreja um pouquinho. E depois nós vamos fazer um risotinho, comadre. Que você vai, ó, fazer hoje mesmo, tá? É só você assistir o vídeo e já fazer aí na sua casa, que o seu povo vai amar. É um risoto de abobrinha aqui. Ui! Comadre, nesse domingo eu prometi pro boy fazer aquela comida maravilhosa dele. Aham, qual é, Joaninha? Ribeye, comadre. Esse homem ama carne de boi. Eu acho que ele é mais brasileiro do que nunca. Vai sair. Como a gente já tem vídeo do ribeye, eu resolvi te dar uma dica de um risoto com o meu marido, assim, ó. É completamente apaixonado. Você viu que eu coloquei aqui o nosso famoso óleo de abacate, que não tem cheiro, não solta as tiras, nada disso. E coloquei manteiga, tá? Eu vou precisar dessa coisa bem amanteigada. Por que eu coloco frio assim? Porque eu não quero queimar nem meu óleo, nem minha manteiga. Eu quero que isso aqui aqueça junto. Manteiga está aqui, eu não quero que queima. Eu já vou colocar aquele segredinho da culinária da Joana, que é o seguinte. Eu ia até pular o alho pra lá. Isso. Alho. Tem, opa, tem três dentinhos de alho. Olha, caso você não queira espremer aqui, você pode colocar alho picadinho, que você já vai me entender, tá? Então não se aveste ou se prende em espremer seu alho, não. Agora o que nós vamos fazer aqui é só dar uma pequena dourada, muito pequena mesmo, nesse alho, pra gente fazer o segredo que a senhora vai amar, tá? Tá de casa, amiga. Meu óleo, o meu alho está no ponto que eu quero. Daí eu vou colocar isso aqui, ó. Abobrinha. Chuaninha. Comadre. Além de dar uns... Você vai... Você se liga. Se liga aqui na receita. Agora, eu tenho uma coisa que eu comprei aqui em casa, que eu tô usando assim devagar nas minhas receitas, que é esse caldo de legumes, tá? Que eu já vou colocar aqui pra gente terminar com esse caldo. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente não usa muito caldo de legumes, eu não aconselho usar. Vamos também colocar isso aqui, ó. Algumas folhinhas de espinafre, tá? Caso você não goste de espinafre, não precisa. Isso aqui é só pra quem gosta, tá com mal. Seguinte, você nem se preocupa pra refogar, porque você vai cozinhar isso aqui, ó. Com uma... Um copo. Mais ou menos 200ml de água, tá? Agora a gente vai cozinhar bem. Preste atenção nesse segredinho. Comadre. Dois, três minutinhos, tá tudo cozinhado. Desliga o fogo. Pra você deixar esfriar e vem cá comigo. Comadre, o seguinte, menina. Depois que você... Conzinhou o seu negócio, espere esfriar, tá? Eu coloquei aqui no meu, tá um pouquinho quente, mas eu coloquei um pouquinho de água gelada. Coloquei no meu liquidificador, por isso que eu falei pra esperar, porque isso aqui dá umas melecas de vez em quando. O que acontece? A gente espera esfriar e daí nós vamos bater isso aqui. Pode processar, tá? Eu vou deixar um pouco aberto, pra eu ver se isso aqui não vai subir muito, não. Vamos ver. Ai, oremos, comadre. Porque da última vez, menina, eu resolvi colocar isso quente. Não dá certo. Não subiu. Tá tudo certo. Essa parte aqui é opcional, tá? Mas eu gosto, tá? De cogumelo no meu... Risoto, tá? Ai, a gente vai dar uma refogadinha aqui. E dessa vez não tem alho não, porque a gente já tem alho. Lembra do alho que a gente acabou de mexer lá? Então vamos dar só uma pequena refogada. Eu tinha colocado o alho de abacate, agora vou colocar mais um pedacinho de manteiga, porque a gente gosta de... De manteiga e risoto é gostoso, bem cremoso, né? Quando o meu cogumelo chega nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar o meu arroz de risoto, tá? Não esqueçam que é bem importante você usar esse arroz de risoto. Daí o que acontece? Esse arroz vai absorver a manteiga e a gente dá uma pequena fritada. Mas, Joaninha, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto já... Não, eu gosto de deixar esse arroz agora absorver junto a manteiga com o... com o óleo. Fica bem gostosinho aqui. Vai por mim que isso dá certo, comando. Eu gosto, vou chegar lá. O nosso arroz chegou no ponto que a gente quer. Tá escutando, ó? Estralando. Então ele já tá hidratado, não está frito, tá gostoso. Daí nós vamos colocar agora, ó, o nosso líquido aqui, ó. Tá? Ficou bem verdinho assim por causa do espinafre. Caso você não gosta de espinafre, não coloque espinafre, tá, comadre? E o grande curiosidade do risoto é que a gente tem que ficar continuando, mexer, tá? Eu vou... Aquele tabletinho lá, ele tem uma... um pouquinho de sal. Mas eu vou colocar uma pontinha de sal, assim, pra gente deixar no ponto certo que eu gosto, tá? pimenta do reino, a gente usa muito pimenta do reino aqui em casa, eu gosto. Além da nossa pimenta do reino, eu vou colocar aqui um pouco da minha pimenta. Essa pimenta aqui, ela é um pouco forte, caseira, tá? Eu que fiz a conserva. Tem receita aqui no canal, tá? Da minha conserva de pimenta. Gostamos de pimenta aqui em casa, tá? Aí agora o seguinte, a gente vai cozinhar isso em fogo baixo, acrescentando devagar o líquido, tá? Caso você faça uma quantidade grande, né? Se for pra muitas pessoas, coloca mais abobrinha. Eu coloquei uma abobrinha picadinha. Comadre, não esquece de vigiar o seu risoto, não, tá? É muito importante você ficar de olho nele o tempo todo, tá? Engrossou e não cozinhou? Pode colocar mais um pouquinho do seu líquido, tá? Isso aqui é lento mesmo, tá? Eu estou no fogo baixo pra gente dar aquela cremosidade que nós precisamos no nosso risoto. E que todo você aí já tá reclamando? Moça aqui, ó. Olha, você tomou esse vinho aqui branco? Acabou o vinho, ó. Só tem uma coisinha, porque você tinha que colocar aqui meio copo de vinho. Ou um copo, então... Você bebeu? Não, não. Bêbado não, você bebeu. Não, 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 não. É, pois é. Comadre, o nosso risoto tá ficando fantástico. Lindo, 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 lindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se ele já tá... Eu só acho que eu fiz muito. Não, 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 não. Madre, olha a cremosidade disso, mulher. E, ó, o nosso risoto está no ponto certo que eu gosto. Chegou esse momento, daí, ó, pra deixar mais cremoso, nós vamos fazer isso aqui, ó. Colocar queijo. A quantidade de queijo, mulher, é a vontade. Menina, olha isso, meu mundo, olha isso. E eu sei que você ia falar, Joaninha, mas esse monte de risoto só pra vocês dois, comadre. Depois a gente compartilha com o povo, tá? O importante é que se você fizer, não esqueça de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, tá? Esse risoto é campeão. Ah, eu vou ter que servir agora com o ribeye? Não, comadre, o ribeye foi um presente pro meu marido que eu dei hoje. Vamos provar? Vamos provar. E aí? Tá quente, risoto é bom quente. E aí, boy? Muito, muito, muito bom. Muito bom, né? Passa vel, risoto, mef, ribeye. Fica bom os dois juntos, risoto com ribeye? Proa? Pode provar. Pode provar que hoje é domingo. Olha isso. Ele gosta no ponto. É assim, mal passado, tá, comadre? E aí? Hum! E aí? Então, paro de comer e fala pra comadre. Quantos dias que a gente tem vídeo aqui? Ai, pai, né? Perfeito. Todos os dias, segunda e segunda. Perfeito. Comadre. Se gostei, comenta, participa. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.